Olá, seja bem-vindo, eu sou Kátia Gomes e começa agora o STJ Notícias. No programa de hoje você vai ver suspensa liminar que garantia pagamento de royalties ao município de Paulínia, em São Paulo. Servidores do Ibama e ICMBio em greve que prestam serviços essenciais deverão voltar ao trabalho. E mais, Justiça Federal vai decidir medidas urgentes em ações contra planos de saúde. O STJ Notícias está no ar. As férias forenses começaram no dia 2 e terminam em 31 de julho. Nesse período, os prazos processuais estão suspensos. O plantão judiciário para as medidas urgentes será compartilhado entre a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, e o vice-ministro Og Fernandes. E já no plantão judiciário, o ministro Og Fernandes deferiu liminar para que os servidores do Ibama e do ICMBio, que exercem serviços ambientais essenciais, retornem ao trabalho. Luana Carvalho traz informações da decisão. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, deferiu o pedido da Advocacia Geral da União para limitar a greve nacional dos servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Ibama, e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, iniciada em 1º de julho. Com isso, mesmo nos dias de paralisação, devem ser mantidos no serviço 100% dos servidores designados para as atividades de licenciamento ambiental, gestão das unidades de conservação, resgate e reabilitação da fauna, controle e prevenção de incêndios florestais e emergências ambientais. A Corte fixou multa diária de R$ 200 mil às entidades representantes em caso de descumprimento da decisão. Durante sessão de encerramento do semestre forense na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, apresentou o balanço processual de janeiro a maio deste ano. Quem tem os principais números em mãos é a repórter Samanta Peçanha. O STJ registrou alta de 5% no número de processos recebidos entre janeiro e maio de 2024 em comparação ao mesmo período do ano anterior. Segundo a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, este percentual representa um crescimento significativo no volume de processos durante o primeiro semestre, já que conforme dados coletados até maio deste ano, foram recebidos cerca de 9 mil processos a mais em comparação com o mesmo período de 2023. Ao todo, foram recebidos mais de 190 mil novos processos e julgados em torno de 180 mil. Dentre esses julgamentos, 4.531 ocorreram na Corte Especial, 35.563 na primeira sessão, 39.245 na segunda sessão e 26.650 na terceira sessão. Os demais processos foram decididos no âmbito da presidência do tribunal. O cenário atual demonstra um amadurecimento institucional que nos enche de orgulho e consolida esta Corte como um tribunal que não apenas acompanha as mudanças sociais e jurídicas, mas também se antecipa a elas sempre com o objetivo de aprimorar a prestação jurisdicional. Outro ponto destacado pela ministra-presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, foi o aumento no volume de habeas corpus em tramitação. Com cerca de 37 mil pedidos recebidos, até maio de 2024, uma elevação de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, segundo a ministra, o acervo total da Corte teve um acréscimo de quase 15 mil processos desde o final de 2023, totalizando atualmente mais de 330 mil processos. No primeiro semestre de 2024, os colegiados do STJ definiram 23 teses dentre os 37 temas afetados sob o rito dos recursos repetitivos. A ministra ressaltou ainda a consolidação do atendimento por meio do balcão virtual, inclusive nos processos de competência da presidência e da vice-presidência. Até o momento, em 2024, foram realizados 1.129 atendimentos no âmbito da presidência e da vice-presidência, sendo um total de 7.568 atendimentos em todo o STJ. E a gente continua falando dos números do STJ com a repórter Samanta Peçanha, que está aqui comigo no estúdio. Samanta, seja muito bem-vinda. Imagina, Kátia, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui contigo e também com todos que acompanham o STJ Notícias. E Samanta, o STJ também divulgou o balanço processual da corte no primeiro semestre forense, né? O que você destaca? Bom, vamos lá. Vamos começar pelos colegiados de direito público, ou seja, primeira turma e segunda turma e a primeira sessão, que é formada pelos integrantes das duas turmas que eu acabei de citar. Resumindo, foram mais de 4 mil decisões proferidas pela primeira sessão. Quanto a primeira e segunda turmas, somando os dois colegiados, os ministros participaram de cerca de 56 mil julgamentos. Muita coisa, né? Samanta, e temos ainda os colegiados de direito privado, quer dizer, terceira turma e quarta turma que juntas formam a segunda sessão. É isso mesmo. Então, vamos lá. No direito privado, os números ficaram assim. Tivemos um total de cerca de 3 mil julgamentos na segunda sessão, mais de 30 mil decisões proferidas na terceira turma e em torno de 26 mil julgamentos realizados pela quarta turma. E Samanta, conta pra gente os principais números dos colegiados de direito penal. Com certeza. Vamos lá. No direito penal, dentro do STJ, estamos falando da quinta e da sexta turmas, além da terceira sessão, que conta com ministros das duas turmas criminais. Na terceira sessão, houve cerca de 1.700 julgamentos. Já a quinta turma proferiu quase 40 mil decisões, enquanto a sexta turma foi palco de mais de 35 mil julgamentos. Esses são os números, Kátia. Samanta, eu agradeço a sua participação. Muito obrigada por compartilhar todas essas informações aqui no STJ Notícias. Imagina, eu que agradeço e até a próxima. Até a próxima. Em decisão monocrática, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu a liminar que garantia o pagamento de royalties à Paulínia em São Paulo pela movimentação de petróleo e gás natural no município. Veja os detalhes na reportagem de Bruno Silveira. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, deferiu o pedido de suspensão da liminar que dava à Paulínia em São Paulo o direito ao pagamento mensal de royalties. Isso porque a refinaria no município foi enquadrada no conceito de instalação de embarque e desembarque de gás natural e petróleo. Ao verificar o risco à manutenção do mercado regulado de petróleo, a decisão no STJ considerou que somente após o trânsito em julgado poderão ser implementadas as providências necessárias quanto ao pagamento. Foi o Tribunal Regional Federal da Primeira Região que concedeu a liminar após julgamento de agravo de instrumento e determinou o pagamento mensal dos royalties ao município, por considerar que a refinaria que opera no local movimenta hidrocarbonetos. Ao requerer a suspensão no STJ, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, afirmou que a Justiça Federal criou um critério para o recebimento de royalties e que as refinarias não são classificadas pela legislação como instalação de embarque e desembarque. Ao deferir o pedido, a presidente do STJ explicou que as agências reguladoras não têm legitimidade para pedir a suspensão de liminar, exceto quando causar riscos e interferências no mercado regulador, provocando insegurança jurídica e incertezas. Maria Tereza de Assis Moura explicou ainda que a suspensão do pagamento não traz prejuízos para o município, já que Paulínia não usufruiu do benefício até o momento. E uma liminar do STJ suspendeu ações coletivas semelhantes contra planos de saúde que rescindiram contratos de pessoas com autismo, com doenças raras e idosas. Para evitar decisões divergentes, o ministro Humberto Martins determinou a suspensão de sete ações coletivas propostas em diversos estados contra operadoras de planos de saúde. A 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro foi designada em caráter provisório para resolver medidas urgentes. De forma geral, as ações pedem que as empresas se abstenham de rescindir contratos coletivos por adesão, como vem sendo feito especificamente quanto a determinados grupos, como de pessoas com autismo, com deficiências, com doenças raras e idosas. O conflito de competência foi dirigido ao STJ pela Amil para unificar o julgamento de seis ações civis públicas. A Amil sustenta que a reunião dos processos é necessária porque já foram deferidas liminares contraditórias entre si. Diante desse cenário, o ministro deferiu a liminar para suspender o curso das ações coletivas citadas, bem como as decisões proferidas pelos demais juízos, salvo as da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que deve ser fixada como foro competente para processar e julgar todas as ações pelo fenômeno da prevenção. Para o ministro, o risco da demora que justifica a concessão da liminar mostra-se evidente em razão da existência de decisões antagônicas acerca da controvérsia. O processo vai ao Ministério Público Federal para aparecer. As rescisões praticadas por planos de saúde geram muita reclamação. Entre abril de 2023 e janeiro de 2024, foram mais de 5.400 queixas de cancelamento unilateral de contrato no portal do consumidor.gov.br. E você sabe quando a operadora pode rescindir o contrato? Quem explica é a advogada Pâmela Brizola, especialista em direito médico e hospitalar. No Brasil, existem várias hipóteses jurídicas para a rescisão dos planos de saúde regulamentadas pela MS e decididas pelo STJ. Dentre essas principais hipóteses, destaca algumas. A primeira delas é quanto à inadimplência do beneficiário. Nesse caso, a MS permite a rescisão após 60 dias de inadimplência, mas a operadora deve notificar o beneficiário até o 30º dia. E sem essa notificação, a rescisão é considerada abusiva. O STJ, ele sedimenta a proteção do consumidor se não houver essa notificação. A segunda hipótese é quanto à craude ou na fé do beneficiário. A operadora, ela pode rescindir o contrato se provar craude ou na fé. Sem essa comprovação robusta, a rescisão pode ser considerada abusiva. O STJ, nesse caso, ele exige provas contundentes para validar essa rescisão. A terceira hipótese é quanto ao descumprimento contratual pela operadora. São aquelas hipóteses em que a operadora nega a cobertura indevidamente ou descumpre cláusulas contratuais. O beneficiário, nesse caso, pode rescindir o contrato. O STJ, ele apoia o consumidor porque ele destaca a proteção direito à saúde. E a outra situação, e última, é a alteração unilateral das condições do contrato. Mudanças unilaterais que prejudiquem o consumidor são consideradas abusivas e são protegidas pelo STJ, conforme o seu entendimento. Passar em um concurso público é o sonho de muita gente. Apenas para o Enem dos concursos, mais de 2 milhões de candidatos se inscreveram para as mais de 6 mil vagas em 21 órgãos do governo federal. E nessa disputa acirrada, cada ponto faz a diferença. Vamos falar agora do caso de uma candidata que recorreu à Justiça para ter reconhecida como correta a questão que respondeu seguindo o entendimento do STJ. Esse processo foi julgado pela segunda turma. Os ministros do colegiado determinaram que uma banca realizadora de concurso público para a magistratura do Rio Grande do Sul atribua os pontos devidos por uma questão na qual a candidata respondeu seguindo jurisprudência consolidada pelo STJ em recurso repetitivo. A candidata foi reprovada na prova prática de sentença cível, mas em mandado de segurança ela defendeu que houve ilegalidade na avaliação de uma das questões da prova subjetiva. Isto porque a banca examinadora teria deixado de aplicar jurisprudência consolidada do STJ em relação ao ônus de sucumbência. O relator do recurso em mandado de segurança, ministro Teodoro Silva Santos, comentou que o respeito à discricionariedade das bancas examinadoras de concurso não significa que o judiciário não possa intervir em situações de flagrante violação à lei e aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. O relator lembrou que uma das hipóteses para essa intervenção judicial em concursos públicos é a inobservância das regras contidas no edital, as quais vinculam tanto os concorrentes do certame quanto a própria administração pública. Seguindo este entendimento, a segunda turma considerou que a conduta da banca foi inconstitucional, ilegal e violou o princípio do edital, que previa os precedentes e assúmulas dos tribunais superiores entre os critérios da avaliação. Super endividamento. Um vídeo nas redes sociais do STJ fala da importância do tema. Veja. A lei do super endividamento completa três anos. Ela aumenta a proteção de quem tem muitas dívidas e não consegue pagar. Entre vários pontos, também cria instrumentos para conter abusos na oferta de crédito. No Brasil, 15 milhões de pessoas estavam endividadas no ano passado. E você sabia que muitos casos sobre super endividamento chegam no Poder Judiciário? Aqui no STJ, a preocupação com o tema vem bem antes da lei entrar em vigor. A terceira turma, por exemplo, julgou ser possível que banco restringe a contratação de empréstimo consignado para pessoas cuja idade, somada com o prazo do contrato, ultrapassa 80 anos. Uma forma de proteger o idoso. Você pode encontrar outras decisões no portal do STJ, no Tribunal da Cidadania. Está disponível também um videocast sobre o tema super endividamento. A jornalista Fátima Alchoa conversou com o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Gabriel Coura. Vamos conferir um trecho. Pensemos que todos somos endividados. A pessoa endividada está na praia, está ali tomando sua cervejinha, tomando seu suquinho, comendo seus petiscos, entrando no mar. Essa pessoa endividada está ali num lugar de segurança e conforto. O endividado de risco é aquele que já foi muito a fundo no mar e já está conseguindo ter alguma dificuldade de voltar para a praia. A correnteza está puxando ele, ele está nadando, deu uma câmara na perna ali, mas ele ainda consegue. É uma situação temporária que ele está ali naquela zona de risco, mas que ele pode sair daquilo. E o endividamento de risco é aquele que já está... O super endividamento, perdão, é aquele que já está se afogando. Ele já não consegue sair dessa situação sozinho. A entrevista completa está te esperando nos canais do STJ no YouTube e também no Spotify. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Não saia daí. E atenção, papel e caneta. Ou para quem prefere o digital, o bloco de notas do celular, tablet ou computador para anotar a explicação desta semana sobre um importante conceito jurídico. Desta vez, vamos entender o que significa prescrição. Todo mundo já sabe que nós temos vários direitos garantidos na lei. Mas tem muita gente que desconhece que existe um prazo para entrar na justiça com uma ação para cobrar um direito que esteja sendo desrespeitado. Quando esse prazo vence, dizemos que ocorreu a prescrição, que está prevista no Código Civil. Vamos a um exemplo. Imagine um proprietário que aluga o seu imóvel. Aí, o inquilino passa um bom tempo devendo os aluguéis. Se o proprietário demorar demais para tomar uma atitude, as parcelas não cobradas vão acabar prescrevendo. Ou seja, ele vai perder o prazo para exigir na justiça os valores devidos. Ficou mais fácil agora? Então, é hora de conferir uma decisão do STJ em que se discutiu a prescrição. Nesse processo, o município pediu para incluir seus créditos tributários no processo de falência de uma empresa. Mas o juiz encarregado desse processo decidiu que alguns dos créditos não podiam mais ser cobrados porque estavam prescritos. Vamos saber como a terceira turma decidiu esse caso. Os ministros do colegiado reconheceram a validade de uma sentença, na qual o juízo falimentar decidiu acerca da prescrição intercorrente de créditos tributários em sede de habilitação de crédito. Na origem, o município pediu a habilitação de crédito tributário no processo de falência de uma empresa. O juízo concedeu parcialmente a habilitação e declarou a prescrição de parte dos créditos. Já o tribunal de segundo grau afastou a prescrição de apenas uma das execuções fiscais e confirmou a competência do juízo falimentar para decidir quanto à exigibilidade do crédito tributário. No recurso ao STJ, o município buscou o reconhecimento da incompetência do juízo falimentar, além de ter requerido que fosse afastada a prescrição e determinada a habilitação do crédito pretendido. A terceira turma negou o provimento ao recurso e o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que a sentença que reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários que o município pretendeu habilitar na falência foi anterior à entrada em vigor da Lei 14.112 de 2020, o que possibilitou a análise pelo juízo falimentar. Esta lei atualizou a legislação referente à recuperação judicial e extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária. O ministro explicou que o alcance da alteração legislativa se limita aos processos que ainda não tinham sentença de mérito na época da entrada em vigor da nova legislação. Essa notícia que você acabou de assistir também pode ser lida no site do STJ com um resumo em linguagem simplificada. Desde o mês de março, o recurso foi utilizado em 75 matérias do Portal da Corte. A repórter Samanta Peçanha mostra para a gente. O Superior Tribunal de Justiça descomplexifica as notícias por meio de um olhar inteligível. Ficou difícil de entender? Não se preocupa, porque o que essa frase quer dizer é que agora o STJ resume as notícias utilizando linguagem simples, justamente para as matérias sobre os julgamentos serem entendidas por todos. A ação, que está alinhada com o Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples, funciona da seguinte forma. Um botão, logo abaixo do título da notícia, permite que você escolha se quer ler a versão simplificada. Nela, você vai compreender de forma rápida e fácil o ponto principal da matéria. É o STJ a cada dia mais propinco, quer dizer, mais perto de você. Além da linguagem simples, outra iniciativa histórica para aproximar o Judiciário da Sociedade é a ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça, que existe desde 2004 para receber sugestões, elogios ou reclamações de qualquer cidadão. Vamos ouvir os depoimentos de importantes personagens desses 20 anos de história. A ouvidoria valoriza o próprio órgão. Ela é um espaço de participação cidadã e democrática. A gente é uma unidade estratégica que colabora para a governança corporativa do tribunal. O sentido da ouvidoria, o que é? Ouvir. Quais são as queixas, as sugestões, as ideias. Promover o diálogo entre os brasileiros e o Superior Tribunal de Justiça é a missão da ouvidoria do STJ. Mas você sabe quais são as peças fundamentais para dar a resposta certa a cada pergunta que chega aqui? Um tribunal novo, como era o STJ, a gestão tinha que ser muito pretenciosa, no bom sentido. E o sentido da ouvidoria foi estabelecer uma mão dupla. O judiciário não pode ser só o que fala, ele tem que escutar também. E aí a ouvidoria saiu. Fui convidado para ser, então, o primeiro ouvidor geral na época da ouvidoria. O objetivo era esse, era de buscar uma interação entre a sociedade e aquele prestador de serviço que era o novo tribunal. Então a ouvidoria foi um ato de ousadia. Tem ouvidoria hoje em todos os tribunais do Brasil. Mas a primeira ouvidoria foi a do STJ. Com esta criação de uma autonomia, com essa qualidade de ser uma unidade autônoma e tendo à frente o ministro do Superior Tribunal de Justiça, a ouvidoria passa a ter uma dimensão maior, não só pela autonomia, mas pela representatividade. Eu acredito que com maior eficiência também. Desde a origem da ouvidoria, a gente sempre contou com o sistema informatizado para receber e tratar as manifestações. Em 2020, seguindo a própria evolução da unidade, a gente adotou um novo sistema desenvolvido aqui no tribunal pelos servidores e colegas aqui, que se chama SOU STJ. Então é um sistema mais moderno, mais fácil, um sistema web e que é inclusive responsivo para dispositivos móveis também. Em março de 2020, foi decretada pelo OMS a pandemia da Covid-19, representada pelo aumento em níveis alarmantes dos níveis de violência contra a mulher em todas as suas formas. Com os olhos voltados para esse grave problema social, o Superior Tribunal de Justiça criou a ouvidoria de mulheres e é preciso registrar de forma pioneira no âmbito do poder judiciário brasileiro. Esse nome Tribunal da Cidadania para o Superior Tribunal de Justiça, ele acaba atraindo o cidadão a que encontrar um ponto de apoio para várias demandas, várias manifestações. Hoje a ouvidoria tem vários canais de contato. Ela recebe as manifestações por e-mail, por telefone, por carta, pelo formulário eletrônico e também a ouvidoria das mulheres e para as pessoas que se comunicam em Libras podem usar o WhatsApp. Eu espero que daqui a 20 anos a ouvidoria esteja recebendo menos reclamações e mais elogios. Ou seja, que o STJ preste cada vez mais um serviço de melhor qualidade. E vamos ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais e YouTube Podcast do STJ. Até semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus